Oi, bom dia! 5 e meia da manhã desse o primeiro dia de julho! Yes! Lógico que eu ia começar fazendo um vlog, né? Eu nunca fiz um vlog de um dia só, então hoje eu vou fazer pra experimentar. Espero que fique legal e que vocês gostem. Estou com cara de muito sono, porque sexta-feira é sempre o pior dia pra ir pro suíte, tá cansado da semana toda. Estou com um rabo de cavalo gigantesco de alto. Quase nunca uso assim. Ainda mais que essa chucha colorida tá engraçada. As pessoas sempre falam, Martinha, como é que você consegue acordar cedo? Gente, é só a hora de abrir o olho que é traumático depois, é tão gostoso. Tipo assim, eu gosto, né? De acordar e saber que tá todo mundo dormindo, de andar pela cidade tranquila, sabe assim? Eu gosto de verdade. E agora que entra no carro é a melhor parte. É quando eu acordo de vez, porque eu ligo minhas musiquinhas, vou cantar o rolando daqui até lá. E por isso mesmo eu tenho que parar de gravar, né? Pra dirigir e pra cantar. Eu fico tão bonitinha quando venho, tão horrorosa quando saio. Olha essa galera de cabelo aqui. E fica tudo fora do lugar. Fiz treininho, ó. Pra quem é da galera do crossfit. Tem um monte de 20 minutos, um minuto ímpar, três powersnatch. Um minuto par, oito par, silver bar. Turminha legal, hoje não tava lotada não. Mas, ó, relógio, cadê o relógio? Sete horas, sete horas. E eu já acabei. Dê oi aí, Rafa. Tem mais ninguém, o povo todo já foi embora. Eu tenho um coach ali no celular. Tu, você sonhou comigo hoje? Não, eu tava dormindo com sol. Com sol? Sim. Lá tem sol. Ah, onde que tem sol? No meu quarto. De noite? Lá. Não, é de noite mesmo. De noite não tem sol. Como é que você tava dormindo com sol? Mas, eu coloquei na minha palmada com sol. Porque eu também tenho. Ah, tá bom. Não sei. Também tem que colocar na palmada pra o sol. O sol, sabe? Pra dormir de noite. Você não tá falando nada com nada. Eita, quase que não deu pra mandar sinal de fumaça da minha existência. Cheguei no CrossFit e fiquei na função de gravar vídeo. Porque eu já tinha alguns do mês de madame gravado, mas não tinha abertura. Então, na verdade, eu gravei e não gostei. Aí, eu fui gravar de novo e agora eu tô saindo pra uma reunião no almoço. Adoro reunião que tem comida. Uhul! Estou de volta após almoço. Já dei uma passadinha no shopping. Eu fui tão rápido, tão rápido, pra aproveitar os 30 minutos que não precisa pagar estacionamento. Que eu não gravei. O shopping tava lotado. E aí, já comprei aqui, ó, o presentinho pra sua grasta. Que é aniversário dela também. Foi essa semana e hoje ela vai fazer um jantarzinho. E atrás tá outro presente pra minha amiga que quer me fazer aniversário hoje. Então, eu tô dois aniversários mais tarde. Um deles, inclusive, eu estou indo agora ajudar ela a arrumar. E coloquei o primeiro vídeo no ar, mas tava com uns erros. Então, eu tive que tirar e colocar de novo. Oi, aniversariante. Dê oi! Vou gravar todos os bastidores dentro. Ah, minha filha. Nesse estado aqui você não vai fazer isso comigo. Vou fazer, sim. Tá toda arrumada aí. Pode fazer o antes e depois, transformação da Xuxa. Ela nem ouviu. Tá falando mal do aniversariante aí, Capinha. Pode filmar também? Oi, madame. Mal conheci. Já tô filmando a pessoa. Não esqueçam isso, madame. Eu falei que você vai fazer uma transformação da Xuxa, o antes e depois. Pelo menos não dê essa oportunidade de me redimir. Olha como tá ficando lindo. Nós não ademos. A mesma florzãozinha. Ah, é super pintada, gente. Eu não tenho noção de nada disso. Ela vai me ajudar no meio também, ó. A gente tá cortando aqui e colocando nas garrafinhas. Olha que bonitinho. Gabriela, não como os doces. Do nada o vlog começou. Do nada o vlog. Mas é por aqui, ó. São seis. São nove. Porra. A gente já não sabe nem contar. Sério que bom. 9 e 9. Só esse aqui. Igual esse. Seguimos aqui com os nossos trabalhos manuais. Estou glamourosíssima dobrando o guardanapis. E Gabinha... Ai, tem um gato. Eu não levo jeito da natureza. Eu já falei isso nos 50 Fatos sobre mim. Gente, é ótimo. Ele fica em pé. Que ótimo saber isso. Olha como é que tá meu pezinho. Meu pé horrível. Eu não sei porque eu mostrei. Mas... Vocês assistiram que vídeo foi que eu falei que eu gosto da natureza? Ela lá e eu aqui. É um bem antigo. É um antigo. Eu acho que é 50 Fatos sobre mim. Assista. E aí, Gabinha, está na cola quente. Olha que linda que está ficando a mesinha. E o povo ainda tá aqui na cozinha, ó. Ó, ainda não tá 100% pronta, não. Mas eu já vou mostrar pra vocês. Porque eu vou chegar um pouquinho mais tarde. Então é capaz de eu não pegar essa mesa inteira ainda. Olha como está ficando lindinha. Opa! Tô atrapalhando aqui, ó. Olha que lindo! Ficou fofo, né? Agora você tá legal. Isso tá pra todo mundo fazer em casa também. Minha nossa, cansei, viu? Vou ver se eu consigo tirar um cochilinho antes de me arrumar. Essa sou eu levando chá de cadeira do Uber. O cara foi parar em outro lugar. Quem entende? Enfim, eu estou um pouquinho atrasada porque eu cheguei muito cansada. Não aguentei não tirar um cochilo. Então, na verdade, eu cochilei quando era pra começar a me arrumar. E aí, eu vou chegar mais tarde ainda no aniversário de Thay. Mas não tem jeito. Vai ter que ser assim. Se eu também ficar me preocupando demais, não vai adiantar, né? Então, vamos relaxar, esperar o Uber, curtir o primeiro e o segundo aniversário do dia. Eu acho que lá na casa de meu sogro não vai ficar legal filmar, né, gente? O que eu explico, tudo que eu tô fazendo é meio estranho. Então, provavelmente, eu volto quando eu estiver a caminho do aniversário de Thay. Vem a garra. Liga! Hello! Hello! Chegou o seu outro aniversário. Eu disse que não ia filmar o de minha sogra. É de Alice. Ah, de Alice. E esse aqui é a garra de homem. Oi! A de armário. Oi! Oi! Oi, de armário. Thay, deu um A da sua graça aqui, ó. Oi! 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 É um mês de março agora! Começou! É vídeo! É vídeo! Tá filmando a conversão! Sim! O mês da exploração! O mês da exploração em favor de mim! Bora! Thaís, pode parar de mejar! É vídeo! Vou melhor ouvir! Caral! Caral parece ser uma possuída! Olha! Meu cabelo como fica aqui! Venta muito aqui no prédio! Mas enfim, eu também tô com cara de acabada! Porque eu tô muito cansada! Meu Deus! Muito! Pra quem acordou cinco, né? Uma da manhã não tá ótimo! Primeira vez que eu gravo um vlogzinho assim do dia! Espero que vocês tenham gostado! A gente se vê amanhã aqui no canal! Beijo!